É verdade que hoje é a noite de mais uma viagem até a pérdola do Atlético, é com muito gosto que o fazemos, hoje recebemos Alexandre Camacho que no fundo vem aqui honrar uma tradição, uma tradição dos 16 válvulas que a recebemos no início de cada temporada e sempre possível no final de cada também recebemos o Alexandre Camacho para nos falar do seu projeto bem interessante, múltiplo campeão de Realismo na Madeira e o Alexandre vem sempre aqui fazer um ponto de situação dos seus projetos para 2022 Este ano, felizmente, temos-o aqui que é sinal de mais um ano de competição a nível dos realistas é bom continuarmos a contar o campeoníssimo Alexandre Camacho e por isso, sem mais demoras, e uma vez podamos falar de 2022, mandar já um abraço aí para a Madeira e para todos os madeirenses Alexandre, é com muito gosto que o recebo de novo aqui no 16 válvulas e a minha pergunta é tão simples como esta, podemos começar por aí perceber como é que é o seu estado de espírito agora que já passou uma semana sobre a primeira prova do campeonato da Madeira regional da Madeira de Realismo em que as coisas não correram como o Alexandre queria com certeza Alexandre, como é que se está a sentir nesta altura? Boa noite, mais uma vez obrigado pelo convite bem, o meu estado de espírito obviamente não é agora obviamente já passou mas na altura vamos lá ver eu não me recordo de ter começado um campeonato portanto com uma desistência é realmente uma coisa fora do normal que eu espero que não volte a acontecer mas pronto faz infelizmente faz parte do jogo e corremos sempre esse risco das coisas por vezes não correrem bem este rally não correu bem infelizmente já deitámos portanto uma pontuação fora e portanto a nossa margem acaba por ser muito reduzida e obriga-nos a ser perfeitos portanto durante as próximas rallies mas pronto encaramos isso sempre com a maior portanto o maior desafio o maior empenho e obviamente tanto nós como a equipa toda queremos ganhar e queremos tentar andar o mais à frente possível portanto vamos trabalhar para isso muito bem Alexandre vamos falar agora especificamente do motivo da sua ausência ou vamos lá falar antes do abandono para esta prova de abertura passado este período já percebeu o que é que aconteceu foi uma nota em que teve uma confiança extra que sabia que podia fazer mais por dentro era uma nota que sabia que podias fazê-la mais por fora o que é que nos pode dizer porque sabemos e estão imagens disponíveis que foi um toque dado do lado direito com a roda de trás do lado direito que estraga tudo não é o que é que nos pode dizer sobre este incidente não repara isto foi um rally onde começou começou mal nós tínhamos um bom feeling nos testes e depois no rally verificamos que que ia ser muito difícil portanto lutar pela vitória e fizemos um rally a tentar recuperar a tentar pôr o carro cada vez melhor e naquela nota foi foi realmente foi realmente um erro meu porque naquela nota nós tínhamos não corta mas ao tentar entrar um bocadinho mais depressa e com a e a pensar que o carro iria escorregar um bocadinho o mesmo não aconteceu e pronto e fez com que aliás aquilo era a segunda passagem ali na primeira passagem até há um vídeo também externo e vemos perfeitamente que a trajetória portanto foi foi bem feita no segundo vídeo ou no segundo ou quando acontece o toque se calhar foi um bocadinho querer preparar muito bem a curva seguinte para poder dá-la a fundo que não é uma curva a fundo mas na primeira quase que dava e então a tentar recuperar pronto a querer ser melhor de uma acabei por cometer esse erro e dar o toque no interior da curva que nos fez partir uma peça no amortecedor e impedir de continuar vamos deixar para trás precisamente esta prova agora vamos concentrar a nossa atenção para este projeto 2022 pergunto já Alexandre o que é que mudou de 2021 para 2022 percebemos que a estrutura piloto-navegador mantém-se a mesma e depois também a estrutura que vos dá apoio para este vosso projeto também o mesmo pergunto o que é que muda de 2021 para 2022 nós este ano optamos outra vez pela pela equipa da Sports & New portanto com eles acreditamos que temos um projeto que nos dá confiança que nos dá um carro fiável portanto e que nos deixa pronto mais confiantes para para encarar o campeonato e foi por isso que nós portanto escolhemos este este projeto e tem obviamente não começou bem mas acredito que e pela vontade das pessoas quer a nossa portanto equipa aqui na Madeira que também há portanto nós temos aqui uma pequena equipa técnica que trabalha com a Sports & New quer eu e o Pedro quer a Sports & New estamos super motivados e para fazer mudar este início de campeonato e nos apresentarmos já no próximo rally bem mais competitivos para podermos encarar mais um campeonato a 100% Muito bem Alexandre e em relação aqui no caso que estamos a falar deste campeonato da Madeira de Rallys é inevitável fazer-lhe a pergunta mas eu quero ouvir da sua voz porque eu sei qual é a resposta onde é que estão os objetivos para esta temporada Alexandre agora falando talvez até de uma maneira diferente de já ter uma prova e ter um resultado fora como dizia muito bem onde é que estão os objetivos para esta temporada 2022 Os nossos objetivos repare nós demos um passo arrojado no sentido de mudarmos de carro mudarmos de estrutura mas sem medo e com vontade obviamente de fazer melhor e de fazer ganhar o Citroën aqui na Madeira portanto para nós que já fomos campeões várias vezes e nos apresentarmos com um carro competitivo como este e com uma estrutura competitiva acho que seria errado dizermos que não estamos aqui para tentar ganhar obviamente sabemos que a concorrência é muito forte o Miguel mantém o mesmo carro mantém a mesma estrutura portanto acaba o campeonato em em ascensão no sentido de ritmo competitivo muito alto e começa igual portanto nós fomos pronto fizemos uma mudança e sabíamos dos riscos da mesma mas lá está nós gostamos de desafios e é para isso que também vivemos e como já disse vamos tentar lutar pelas vitórias sabendo que vai ser muito difícil pode também aparecer o Pedro Paixão ainda com o seu projeto que está a trabalhar para tentar fazer o resto da época e certamente com um carro competitivo será mais um piloto a ter em questão e obviamente se não vamos tentar ganhar mais uma vez o Vinho Madeira que isso também é portanto é a cereja no fundo no topo do bolo e é e é para isso que estamos a trabalhar todos os dias todos os rallies em conjunto com a equipa muito bem Alexandre e naturalmente já são muitos anos de competição aquilo que eu te pergunto como é que está a haver nesta temporada de 2022 os rallies aí na Madeira no Regional da Madeira campeonato que tem continuado a manter o nível qual é a sua opinião que pode partilhar com todos nós ou inclusive se havia alguma vontade sua de ter por exemplo mais jovens a entrarem ou pelo contrário se está satisfeito com o ritmo de entrada de novos projetos para o campeonato aqui na Madeira as listas de inscritos mantêm-se mais ou menos têm-se mantido mais ou menos iguais é de louvar as organizações como por exemplo neste último rally termos tido um rally com algumas classificativas novas portanto sentimos por parte das organizações essa vontade e esse arroz no fundo de tentar encontrar estradas diferentes que nunca tinham sido feitas para lançar um bocadinho alguma diferença no campeonato e isso é de louvar em relação a novas entradas obviamente aparecem sempre pilotos um ou outro rally esperádico mas sim sentimos falta eu lembro-me portanto no início do ano 2000 existiam muitos troféus e hoje em dia existe alguma lacuna quando digo lacuna em nível de troféus é troféus de entrada portanto troféus com um valor mais acessível para que as pessoas possam entrar se formos a ver o troféu aqui mais eu não sei se já está existiu o troféu em áreas portanto ok é um troféu muito mais acessível mas depois acima disso já temos os rally 4 que já são obviamente um pouco mais dispendiosos para quem está a começar nos rallies mas pronto infelizmente isto é sempre um desporto que é preciso sempre muito dinheiro para se correr e acho que as pessoas quer as pessoas quer as empresas quer as organizações têm sempre feito um grande esforço para manter a modalidade com uma boa lista de inscritos com classificativas atrativas e isto sem dúvida faz ainda este rally vimos o regresso da super especial à noite dinamiza imenso portanto aquela 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 zona quer em nível hoteleiro quer em nível de estabelecimentos comerciais e isso obviamente é uma mais valia uma das mais valias que os rallies trazem à região Muito bem Alexandre outro dos pontos habituais das nossas habituais entrevistas também no início de cada temporada é falarmos da parte financeira do apoio financeiro pergunto-lhe se é este ano que tem alguma margem financeira que possa eventualmente levar a sua presença mais a outros campeonatos que não só o regional da Madeira Para já não está nada não está nada pensado nesse sentido vamos sim concentrar aqui na Madeira e atendendo a que temos e sabemos que temos um projeto muito arrojado e muito portanto sabemos que temos que trabalhar e é aí que vamos nos concentrar principalmente Mas não admite a inscrição por exemplo como aconteceu com outros pilotos mas inscrição em Portugal vocês estão não é? Mas para o Campeonato de Portugal e inscrever-se no Campeonato de Portugal admite essa possibilidade para se inscrever e vir fazer algumas provas e deliciar-nos com os seus dotos de condução aqui em Portugal? Eu vou-lhe dizer a frase que lhe digo todos os anos se houver ou a mínima condição que apareça obviamente eu estarei sempre disponível para para ir fazer um rally no continente seja onde for porque realmente isto é um prazer enorme estar nesta modalidade e poder ter o privilégio de poder estar neste nível que nós que competimos portanto sair daqui era sempre é sempre um sonho e será sempre um sonho portanto vamos ver se acontecer oportunidade nós estaremos sempre disponíveis para ir o vinho da Madeira para já será só inscrito a nível do regional então infelizmente 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 sim porque a federação portanto nós para estarmos inscritos no no nacional ou para o campeonato português de Salis temos que pagar 2.500 euros e temos que fazer 3 provas no mínimo portanto não faz sentido nenhum estarmos a gastar uma verba dessas para fazer o Rally Vim Madeira e tentar portanto tirar no fundo vamos tirar a ponte a pessoa a quem está mesmo a competir no campeonato português de Salis mas pronto não faz não faz não é essa a nossa intenção eu gostava de inscrever porque significava que eu ia fazer mais do que o Rally mas infelizmente não é essa não é isso que estamos focados vamos estar a serem focados aqui na Madeira mas do nacional alguma prova especial gostaria de fazer pode-nos marcar conto de encontro no Algar infelizmente não existe essa prova mas eu gostava eu gostava muito de fazer qualquer prova qualquer prova de asfalto eu gostava muito de experimentar estes carros na terra nunca tive essa oportunidade de maneira que não podemos dizer que não era esquisito em o Rally Portugal porque não por exemplo se calhar era o Rally ideal com muitos quilómetros para podermos mas também certamente o mais dispendioso mas sim vamos olhar para o que temos e concentrarmos nesse aspecto e tudo o que vier depois será um acréscimo e será certamente uma coisa positiva muito bem para terminar também a tradição nossa aqui no 16 Válvulas na entrevista ao Alexandre que é naturalmente fazer aqui os agradecimentos e dar aqui um bocadinho de retorno verbal aos seus patrocinadores quero aproveitar deixar aqui agradecimentos e falar dos seus patrocinadores e terminamos por aqui sim queria agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores todas as empresas que apoiam o nosso projeto e confiam na competitividade e no retorno que lhes é dado e agradecer também a toda a minha equipa que muito trabalha e que vai continuar a trabalhar certamente para nos apresentarmos mais competitivos e assim para agradecer este convite mais uma vez de estar aqui presente por mim estará sempre seja no início seja no fim da temporada agora depende do seu time Alexandre da minha parte obrigado lá está agradecer mais uma vez a simpatia e a disponibilidade Alexandre Camacho tenho a certeza que melhores dias virão vamos esquecer por trás já está já lá vai venham então a próxima prova que vai ser quando Alexandre? a próxima prova é dia 5 e 6 de maio vai ser um outro já vai ficar ali da calheta da calheta e é a prova com as características ideais para si para o seu centro não é? Alexandre o que é que lhe parece? esperemos que possamos estar bem mais competitivos portanto nesta próxima prova nós vamos vamos preparar bem o rally e vamos vamos fazer também mais testes para para tentar ver se conseguimos pôr o carro competitivo como ele é e dar-me confiança para poder atacar esse rally a máxima força porque percebeu onde é que estava aquela diferença entre o teste e a prova real perceberam onde é que poderia estar a diferença tinha a ver com pneus tinha a ver com motor tem a ver com com a regulação do carro em alguns em alguns aspectos e temos muita coisa para experimentar mudar e ver é importante também vamos vamos sair um bocadinho da zona onde costumávamos andar nos testes porque se calhar já se tornou um bocadinho viciada no sentido de eu fazer um bocadinho a diferença e não notarmos tanto que o carro pode estar não tão competitivo portanto vamos mudar de estrada vamos fazer testes noutro lugar e ver se conseguimos sair dali com o carro mais competitivo Muito bem um ótimo rally de calheta da calheta neste caso Alexandre Camacho agradecer mais uma vez também a simpatia e marcamos encontro quem sabe no final da temporada para assinalarmos a conquista do título vamos ver o desafio está do seu lado obrigado gostei de me ouvir Alexandre até breve obrigado 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 obrigado